Música Boletim TV Universo Apoio Universidade Salgado de Oliveira Colégio de Aplicação Dom Helder Câmara Jornal O São Gonçalo E Rádio Mania Olá, uma boa noite. Eu peço licença para entrar na sua casa e atualizar tudo o que acontece no Rio de Janeiro, na edição especial do Boletim TV Universo, segunda edição. Desde o início da tarde de hoje, o Rio de Janeiro vive momentos de terror. A zona oeste da cidade está sob chamas. A morte de Matheus Rezende e o Faustão, em confronto com a Polícia Civil, desencadeou uma série de ataques a ônibus, carros e caminhões em vários bairros da cidade. Faustão foi baleado e morto durante intenso tiroteio na comunidade Três Pontes. Ele é apontado como o número dois na hierarquia da milícia comandada pelo tio dele, o Zinho. Este é o terceiro integrante da família morto pela Polícia Civil. Em 2017, Carlos Alexandre da Silva Braga, o Carlinhos Três Pontes, morreu em operação da Delegacia de Homicídios da capital. Em 2021, foi a vez de Wellington da Silva Braga, o Eco, morrer depois de reagir à prisão em uma casa em paciência na zona oeste do Rio. Tropa de elite das polícias civil e militar se deslocaram para o bairro de Paciência, onde a manifestação orquestrada pela milícia começou. O corpo de bombeiros atua em diversas ações. Pelo menos 12 pessoas foram presas até o momento. Após ordem dada pelos milicianos, o terror tomou conta de diversos bairros da zona oeste. Em represália, ao menos 30 ônibus foram queimados a mando de criminosos na região. Carros também foram incendiados. O corpo de bombeiros foi acionado para as ocorrências. O clima é de medo. Hoje, o Rio de Janeiro bateu recorde de ônibus queimados em um único dia. Até o momento, foram registrados 35 ônibus insediados, a maior série da história. Até hoje, apenas quatro ônibus haviam sido danificados. A Mob Rio informou que a circulação das linhas que operam no corredor trans-oeste foram interrompidas. Às 4h50 da tarde, a cidade entrou em estágio de mobilização. O Centro de Operações da Prefeitura do Rio informa que o município entrou em estágio de mobilização às 4h50 da tarde desta segunda-feira, devido aos ataques contra ônibus na região oeste da cidade. O prefeito, Eduardo Paes, se pronunciou através das redes sociais. E atualizando informações na segunda edição do Boletim TV Universo, desde as 6h45 da noite. A cidade do Rio de Janeiro entrou em estágio de atenção, o terceiro num nível de 5 estágios. Portanto, você que está em deslocamento do trabalho para casa no sentido Zona Oeste, está encontrando muitos problemas. Inclusive, acaba de chegar a informação de que um trem foi incendiado na região de Santa Cruz. Portanto, todo cuidado é pouco. O porta-voz do Rio Ônibus, Paulo Valente, apela às autoridades públicas para que tomem uma providência com urgência. O crime contra o setor de transportes por ônibus virou rotina no Rio de Janeiro. Mais de 20 ônibus que atendem a população carioca foram incendiados por criminosos, evidenciando a inação do Estado diante desses episódios de violência extrema, em que o direito de ir e vir do cidadão é esquecido. O Rio Ônibus, mais uma vez, repudia com veemência o ocorrido e apela às autoridades públicas para que tomem uma providência com urgência. É preciso dar um basta nessa situação. Já o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, elogiou o trabalho da polícia. O Estado precisa dar uma resposta imediata e incisiva contra esse ato de terrorismo imposto sobre os moradores da Zona Oeste do Rio. Não é possível você sair de casa e não ter condições de voltar. BRT parado, fogo no trem. Olha o absurdo que o Rio de Janeiro está vivendo nesse dia 23 de outubro. É um dia que vai entrar para a história do Estado do Rio de Janeiro como um dos mais alarmantes e catastróficos. Até mesmo trem, que é o transporte utilizado principalmente por aquele público um pouco mais deficitário no salário, que precisa se deslocar principalmente para a região central da cidade, foi atacado após a morte de um miliciano. Isso é o total descontrole do Estado sobre os acontecimentos. É realmente lamentável o que vem acontecendo no Rio de Janeiro. Você que está em casa, você que está aí no celular, com certeza está apavorado com tudo isso que está acontecendo desde o início da tarde de hoje. Um intenso tiroteio na região de Três Pontes, em Paciência, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, que culminou na morte do número 2 na hierarquia da maior milícia do Estado. E depois disso, uma série de ataques terroristas, colocando fogo em ônibus, colocando fogo em carro, colocando fogo em caminhão da Conlurbe. E agora, chegando a informação para a gente aqui na nossa redação, que até trem foi incendiado na noite de hoje. Realmente, o Rio de Janeiro vive uma situação complicadíssima. Como eu disse, 23 de outubro de 2023 vai entrar para a história como um dos dias mais lamentáveis que o Estado do Rio de Janeiro está vivendo e o total descontrole das autoridades, que não dão fim a esse tipo de crime que é organizado e muito bem organizado. Semana passada, a gente viu que a Polícia Federal, inclusive, atuou diretamente em cima de agentes do Estado que desviavam armas e drogas para a maior facção criminosa do Rio de Janeiro. E agora, a polícia atuando sobre a milícia, está vendo que o poder paralelo realmente tem muita influência nos nossos dias. E a gente está aguardando a chegada da entrevista coletiva ou do pronunciamento do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, para que a gente possa ter, inclusive, um posicionamento oficial do que aconteceu e do desenrolar desse fato. Foi acordado, primeiramente, pela inteligência, onde nós estamos, sim, atrás dos maiores líderes dessas nações criminosas. É nosso compromisso, já tem que prender, principalmente, os três maiores líderes do tráfico e da milícia do Rio de Janeiro. Hoje, a nossa atenção era na milícia do miliciano conhecido como Zinho. No meio da operação, houve uma resistência que nós prendemos. E depois que veio o rei, o rei, o Matheus de Zezé, também conhecido como Faustão ou Teteiro. Para que a gente possa contextualizar aqui quem era esse. Além do sobrinho, também era, no Zé do Dois, conhecido como o Senhor da Guerra. Aquele que era responsável pela guerra da nação, mas também era responsável pela união entre tráfico e milícia, fazendo com as novas polícias. Aqui em dia, inclusive, que ele era preparado para ser, em seguida, o sucessor desse miliciano Zinho. O que nós percebemos, em seguida da operação, e pela operação, eu queria paralelizar a nossa polícia civil, a DRAG, toda a nossa polícia civil, a COLE, porque neutralizaram os maiores criminosos na atualidade do Rio de Janeiro hoje. Infelizmente, o que vimos foi uma demonstratura dessa criminalidade. Eu sei que, como eu falei anteriormente, o Rio de Janeiro não pode viver isso porque o cidadão acorda cedo e precisa do transporte público para ir e vir à casa. E não pode ficar à mercê dessa situação como está. Ter o trajeto interrompido por conta de ações criminosas que aterrorizam todos nós. Ônibus, vans, já foram recolhidos. Inclusive, temos imagens de incêndio, de fogo sendo colocado próximo à rodoviária de Campo Grande, que fica ali na Zona Oeste, ao lado de Santa Cruz, próximo também à Paciência, sendo colocado fogo em ônibus na rodoviária de Campo Grande. É um dia, realmente, para entrar para a história do Rio de Janeiro como uma das cenas mais lamentáveis que a gente vem encontrando por aqui. O pessoal saiu correndo, o povo saiu correndo. E começou a explodir. Não, pode. Deve ser um motorista, né? Ricardo Capelli, secretário-executivo do Ministério da Justiça, se manifestou após criminosos incendiarem mais de 30 ônibus na Zona Oeste do Rio de Janeiro em represália, à morte do sobrinho de um miliciano. Abre aspas. O crime organizado não pode ameaçar o Estado Democrático de Direito. Continuaremos ampliando a presença das Forças Federais de Segurança Pública no Rio de Janeiro. E, até o momento, o governo do Estado descarta a intervenção federal no Estado do Rio de Janeiro. Tendo em vista que a cidade já está em estágio de atenção, o terceiro nível, numa série de cinco níveis que existem na cidade do Rio de Janeiro, que por muitos é dita como maravilhosa. Mas a gente que mora aqui dentro e vê tudo o que acontece, está vendo que não é tão maravilhosa, assim como os turistas estão acostumados a ver. Isso, inclusive, interfere numa situação. Toda essa mobilização de incêndio, tudo isso está acontecendo na Zona Oeste, nos confins da Zona Oeste. Mas teve, inclusive, ônibus, ou, aliás, o BRT, que é aquele ônibus articulado, sendo incendiado no Recreio dos Bandeirantes, que já é um bairro um pouco mais próximo da elite do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Será que, por conta disso, as autoridades vão se mexer mais para tentar neutralizar esse tipo de crime que vem acontecendo na Cidade Maravilhosa? A gente pode se recordar que, no início do mês, tivemos três médicos assassinados porque foram confundidos com milicianos. Assassinados por traficantes que já deram conta do serviço, mataram todos os envolvidos e o Estado ficou ali, parado, à mercê, só observando tudo o que acontecia. E, realmente, não vimos uma ação incisiva do governo do Estado, através das suas forças de segurança, para tentar conter essa situação. Vimos, sim, algumas operações policiais acontecendo no Complexo da Maré e em outras comunidades do Rio de Janeiro. Mas aquele trabalho efetivo de combate ao crime organizado, quem fez foi a Polícia Federal, através de investigação, que, com certeza, foi lá, descobriu pelo menos quatro policiais envolvidos na venda de 16 toneladas de maconha para a maior facção criminosa do Rio de Janeiro e o desvio de cocaína por parte de integrantes da Polícia Civil. Eu falei, na semana passada, no Boletim TV Universo, de que ações criminosas, elas não crescem crescem se não houver a ação também de agentes públicos. O crime organizado, ele só fica consolidado quando há, quando existe a presença de agentes públicos envolvidos em negociatas, envolvidos em tramóias e é o que a gente tem visto aqui no Rio de Janeiro. Uma carreta foi atravessada na pista da Avenida Brasil no sentido Santa Cruz. E agora, a gente vai passar uma espécie de clipe para a gente acompanhar as diversas imagens que assolaram o Rio de Janeiro neste 23 de outubro de 2023. A gente vai acompanhar imagens assustadoras que impactam bastante no nosso dia a dia e, principalmente, aqueles que vivem na região da Zona Oeste do Rio de Janeiro, controlada pela milícia. Bora, desce os caras fazendo operação. Eles carregam os caras dentro, né? e, agora, eu venho aqui para a gente, tá? Aquele lá, ó. aí, ó, aqui na estrada Santa Eugênia, ó. Fechando, bloqueando a Santa Eugênia, ó. Meteram o fogo no 897. Aí, operação aqui na favela aqui agora, ó. Pô, mas deu tempo os caras fazerem isso aqui, mano. Aqui, certinho, ó. É um absurdo, né, mano? Aí, galera, evita a ilha aqui, ó. Olha que escuridão que tá aqui, mas tacaram fogo não sei o que aqui, mano. Tacaram fogo aqui, ó. Tacaram fogo alguma coisa aqui, mano. A galera tá voltando, ó. Aqui, ó. Tinham botado fogo aqui na caixa morra, os ônibus aqui, ó. Tudo voltando para a garagem, ó. Olha lá, redemoinho de fogo. Nem o bombeiro tá vindo. É pertinho aqui do... do bombeiro, mano. Manifestação no tanque. Olha, Yuri, aqui, ó, numa gaça, velho. Já tá assim, ó. Entrada numa gaça aqui, ó. Tudo fechado, pneu pegando fogo lá pra trás. A gente já passou nos bagulho também, tudo pegando fogo. Uau! A diretora aí, a problema é que eu saí agora, marcasí da diretora e não sei como saí. Ele pegaram outro ônibus aqui, mas não pede. Avisa a diretora. Avisa a diretora, por favor, amor. Luan! Vai falhar bem mais, ó. Sai daí, não fica aí, não. Vai pra lá. Nossa equipe vai continuar atualizando todas as informações através do nosso Twitter, o arroba TV Universo 32. Lá você vai acompanhar todos os detalhes do que vem acontecendo no Rio de Janeiro neste 23 de outubro de 2023. E amanhã, a gente volta na primeira edição do Boletim TV Universo, trazendo todos os desdobramentos pra você que acompanha a gente. então siga as nossas redes sociais, seja no Instagram, no Twitter, o nosso canal no YouTube, compartilhe também com seus amigos e a gente vai atualizando esse dia alarmante que vem acontecendo no Rio de Janeiro. Notícias do Brasil e do mundo, você vê às 9 horas da noite no Jornal da Cultura. Eu volto numa próxima oportunidade pra atualizar tudo o que acontece no Rio e no Grande Rio. tenham todos na medida do possível uma boa noite.